Hoje vamos falar de Vale, eu tenho um quadro aqui no meu canal que é o 1 Slide. A gente pega um slide da apresentação corporativa da Vale, que a gente julga relevante, e discute aqui de maneira aprofundada a respeito disso. E o slide que nós vamos analisar hoje é o histórico da curva de minério de ferro, que é o principal produto da Vale. E o Gabriel está aqui para me fazer algumas perguntas a respeito deste slide. Antes de começar com as perguntas, Gabriel, eu vou pedir para botarem na tela o slide e eu vou descrever um pouquinho do que tem neste slide. Do lado esquerdo tem um gráfico que, em amarelo, é a curva do preço de minério de ferro que ocorreu ao longo do tempo. E a gente pode ver que tem uns tracinhos brancos, que eram as expectativas dos preços de minério de ferro, no consenso, naquelas datas. O que a gente pode ver é que o preço, ao longo dos últimos 10 anos, sempre se manteve acima das expectativas. E do lado direito são os preços médios do minério de ferro, tanto para o ano de 2024, como a média de 5 anos, de 10 anos, e o que a curva está precificando hoje. Vamos lá, Gabriel. Que dúvidas quem tem esse slide pode ter? Tiago, a gente consegue ver, então, que o preço do minério de ferro bateu as expectativas do mercado. E acho que o principal ponto é entender quais foram os fatores que influenciaram esse aumento do preço do minério de ferro. Na minha opinião, o mercado sempre foi muito pessimista com a demanda de minério de ferro. Então, subestimava a demanda que veio a seguir. E a gente pode ver que isso aconteceu ao longo de 10 anos. Essas curvas futuras nada mais são do que a consequência dos contratos futuros. Hoje, existe contrato futuro de minério de ferro, coisa que não existia 15, 20 anos atrás. E essas curvas precificam as opiniões de diversos agentes do mercado. Quem está otimista pode entrar comprando, quem está pessimista pode entrar vendendo. E essas curvas nunca bateram com a realidade. Como a gente pode ver aqui, ao longo de toda essa história recente, aqui dos últimos 10 anos, o preço, historicamente, sempre foi mais alto do que a curva que precificava. Ou seja, lá em 2016, precificavam uma leve queda do preço de minério de ferro nos próximos 12, 24 meses. O que se viu? Uma leve alta. E assim sucessivamente. Em nenhum dos anos, a expectativa pessimista, que é o que estava precificado na curva, se materializou. Na minha opinião, porque o mercado era pessimista com relação à demanda, e a demanda veio forte ao longo desses 10 anos, ou pelo menos acima da demanda que o mercado precificava. Tiago, pelo fato do preço do minério de ferro sempre surpreender o mercado, como isso se refletiu no preço da ação da Vale? Gabriel, esse preço mais alto do que a curva se reflete em duas coisas. Primeiro, o resultado da Vale veio melhor do que muita gente imaginava, porque um componente importante do resultado é o preço do minério de ferro. A Vale tem 90%, 95% do seu resultado oriundo do minério de ferro. Se o preço do minério de ferro vai melhor do que o que imaginavam inicialmente, o resultado vai ser melhor do que inicialmente era previsto. E por conta desses resultados melhores que o previsto, a ação também performou. A ação da Vale performou muito bem ao longo dos últimos 10 anos, muito por conta disso, por conta de um melhor resultado do que a expectativa inicial. Além disso, a Vale distribuiu bastante dividendo, fez recompras que contribuíram para que o retorno total da ação fosse bastante positivo ao longo dos últimos 10 anos. Tiago, hoje o mercado coloca o preço de longo prazo do minério de ferro num patamar bem inferior à média dos últimos períodos, como colocado no slide. O que você acha sobre essas expectativas? Bom, Gabriel, eu costumo fazer as contas aqui muito baseado na média de 10 anos. E hoje a média de 10 anos é bastante superior à curva futura. Inclusive, lá atrás, quando o preço do minério estava baixo, eu também trabalhava com a curva de 10 anos. E quando o minério estava alto, como ali em 2022, eu também acreditava que em algum momento ia voltar à média. Eu acredito muito nisso, na regressão à média. Eu acredito que essa é uma das forças mais relevantes nas finanças. Nada é bom que dure para sempre, porque se for muito bom, vai atrair novos entrantes, no caso do minério de ferro. E se estiver muito ruim, o que vai acontecer? Algumas unidades produtoras de minério de ferro vão fechar. A gente já viu isso acontecer lá em 2016. A China chegou a fechar 90% da sua produção de minério de ferro, porque o preço de minério estava tão baixo que estavam várias mineradoras operando prejuízo e ninguém aguenta operar no prejuízo durante muito tempo. O que acontece? Fecham as unidades. Então, eu particularmente gosto de trabalhar com a média de 10 anos, que é essa média aqui de cerca de 111 dólares, que é acima do que os analistas do mercado estão trabalhando, que é na casa dos 82 dólares. Eu sou um pouco mais otimista do que a média do mercado. Por quê? Porque, pela minha experiência, fazer precificação de empresa de commodities na média dos últimos 10 anos costuma dar certo. Gabriel, muito obrigado pelas perguntas. E eu tenho um convite para você. Nós vamos realizar a Semana do Assinante da Suno, que é a semana que a gente faz alguma das melhores condições para você se tornar um assinante ou, quem sabe, renovar a sua assinatura. Então, eu vou botar aqui o link na descrição para que você possa participar da Semana do Assinante. Quem conhece a Suno sabe que a gente traz resultados bastante superiores, aos nossos assinantes, tá bom? Então, não deixe para depois. Participe da Semana do Assinante. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Beijo grande! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.